Música Bem vindo, bem vindo a mais um Tirando de Ouvido Desse programa lindo e maravilhoso que é feito por mim, Mariana Soter, Pedro Lopes, Leandro Ferreira e Raul Mendes Quem vos fala, Lucas Ut Aquele programa lindo e maravilhoso, onde você sugere uma música e a gente tira de ouvir Falar algumas coisas sobre ela, sobre arranjos, sobre a harmonia Pra poder te dar umas ideias e você ficar cada vez mais acurado na sua audição Essa ideia da gente fazer essas análises, mostrar coisas que às vezes passaram desapercebidas numa primeira escuta sua Tem muita coisa pra rolar, tem muita banda ainda que a gente não homenageou aqui nesse programa maravilhoso Então aguenta aí que de repente o seu pedido tá chegando, ok? E não esquece de votar que tá ficando bom esse negócio de tocar de ouvido aí no final do mês Eu fiquei empolgadaço com a última música Então se alguma dessas músicas aqui dessa leva te interessou Logo depois teremos a enquete aí pra saber qual música o time da MusicDot vai tocar no Tirando de Ouvido Beleza? Tocando de ouvido a gente costuma chamar, né? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada na música dessa semana então Ah, deixa eu até aumentar Fruxa, meu lindo Falou fruxa de um fruxante Under the Bridge Começou esse primeiro toque aí de guitarra, cara? O público já desaba, sabe? Extrato, por favor, né? Então o Rézão, ó Como que a gente faz ele? Você pode fazer ele partindo aqui, ó Aquela tríade começando da terça, né? Eu faço o tenido Se você quiser, faz o baixo também aqui no Ré, né? A gente faz ele bem dedilhado Tá? Então Todos os acordes cheios Uma dica já antes da gente avançar na música É que o fruxante usa muita tríade, né? Uma das características, não só dele, mas do Ré de Hot em si É que a gente tem bastante a presença das tríades na guitarra, né? Independente de qual guitarrista for A gente vai ver muito presente Só que o fruxante, ele tem muita coisa do Jimi Hendrix, né? Então, esses lances, por exemplo, aqui, ó Que a gente faz logo nesse comecinho dessa introdução, né? Que é você Acrescentar alguma notinha ali Normalmente a nona, né? Ou a quarta também Nas tríades, só fazendo um floreiozinho, né? Então, de novo, lá Ré e Fá sustenido maior, tá? Aí aqui, ó A gente faz Ré, Mi Pra cair no Fá sustenido de novo Beleza? Então, a introdução é basicamente isso Se vira um pouquinho aí também Vamos lá, vamos seguir aqui Já toquei essa música Inclusive, num especial de Ré de Hot em si Tem lá na Music Dot, no curso de batera Que ele acorde com sétima maior Pra dar aquela felicidade Bom, falando um pouquinho sobre a voz do Anthony Ah, antes de qualquer coisa Eu gosto muito da voz dele Na verdade, a voz do Anthony Ela veio mudando bastante com o tempo Não a voz dele em si Mas a maneira como ele usa Hoje em dia, na minha opinião Hoje em dia ele tá cantando muito melhor Do que ele cantava nessa época aí, tá? Não que esteja ruim Porque não é ruim, né? Mas agora a voz dele tá muito mais treinada Parece que a gente escuta ele fazendo algumas coisas Que ele não fazia, né? Essa música é um clássico E ele começa assim, bem pianinho, né? Voz baixinha E sem desafinar, né? Contando a historinha ali Bem devagarzinho, assim Adoro Então, esse verso é uma progressão bem legal, né? Poderia falar que hoje ela é bem batida Mas eu imagino que nessa época Que essa música foi lançada Ainda não era tão batida, né? Então a gente tem uma modulação, né? Porque o que tava rolando Lá no começo da música Parecia que talvez a música fosse ficar ali Por volta do Ré Do Fá sustenido Enfim, a gente vai pra Mi, né? Mi Si Mi maior Si maior Dó sustenido menor E Lá, né? Então tem sempre esse joguinho Desses quatro acordes Sempre Sendo que tem os lugares aqui Que tem uma puxadinha Do Sol sustenido menor Pro Lá, né? Sempre Uma tem e a outra não, né? Agora entra o baixo, né? Com a nota Mi Deixa rolar, né? Inclusive tem um fato curioso Denis, procura aí pra gente O Fli faz muito isso no show Ele deixa os fãs Que tão ali próximos Tocarem Essa nota Mi, né? Que muitas vezes é aqui Na corda solta também vale, né? Na gravação, se não me engano É aqui na Casa 7, né? Mas o Fli faz muito isso Solta aí, Denis Coloca pra gente o Fli Já pensou que legal, né? Eu adoraria Fli Chama aí Me chama Quero tocar Go Robot Com você, Fli Um dia Bom, vamos até Aquele comecinho Bem basicão Só chimbal e aro Como eu disse Faz tempo que eu toquei Essa música lá No curso de bateria Do Music Dot Mas se eu não me engano Esse começo Não tem bateria Tá? Ó, atenção Aliás, não tem bumbo Me perdoe Eu consigo ouvir Algumas notas de bumbo Às vezes E às vezes não, né? Mas se eu não me engano Até lá no curso Eu coloquei só Chimbal e aro Nesse instante Mas vamos continuar ouvindo Vamos ver o que acontece aí De novo, ó Lembra que eu falei no começo? Então, pode ser a quarta Nona Sempre trabalhando De forma diatônica, né? Então, sempre use notas Para fazer esses floreios Que estão dentro Da escala Do acorde Enfim Percebe nesse Lá Que ele faz? Ele tenta Fazer um vibrato Mas ele não fica Muito estável Dá para perceber? Isso porque ele não tinha A voz muito Treinada Muito, né? E dá para notar Nesses trechos aí Não é feio Zero feio Só não é Muito técnico Antes de começar Aqui o refrão Que eu já acho sensacional Esses climas Que eles conseguem criar Mesmo estando Em Poucos instrumentos Então, isso daqui É sensacional O jeito Como é o primeiro verso Daí logo que vai repetir O verso Já é outra pegada Com a guitar Bem mais cheia Com essas frases De apojaturas Que são super bonitas Né? Esses pull-offs Enfim Não sei se é pull-off Ou se é o hammer-on Não sei Mas essas técnicas De apojatura Da guitarra Super timbre de guitarra A batera Entra na manhinha ali Só no aro Para poder gerar O clima junto Cara É simplesmente sensacional E uma das coisas Que eu mais gosto Nessa música É esse mi Com sétima maior Que simplesmente Dá um climão Os caras dão um acorde E já era Fica meio em silêncio Deixa morrer ali É uma coisa Que a gente não usa Muito hoje em dia Parece que toda hora Tem que ficar fazendo barulho Eles simplesmente seguram Tipo Escute o som Desse mi maior Com sétima maior Que coisa linda Sensacional Eu gosto bastante Desse groovei Nossa Essa música Vai ser bem legal Bom Vamos lá Você deve estar querendo Aprender essa música No baixo Se não aprendeu Ou saber um pouquinho mais O refrão dessa música É muito interessante Porque já entra no contra Um e dois Certo Entra no contra O mi também no contra Certo Aqui a gente tem então Si Mi Dó Sétenido Si Aqui a gente faz Uma oitava Do si Depois mi E fá Sétenido Então o refrão inteiro Aí de novo Em alguns shows Eu vejo o flea Se não me engano Nessa versão Do disco também Ele faz uma frasezinha Aqui um feel E agora vamos pro verso Percebe esse Wanna feel Que ele faz Ele coloca muita pressão Aumenta muita pressão Aqui De tensão Aperta E joga aqui pra trás Do nariz A voz um pouquinho Pra trás Talvez Hoje em dia Não sei se ele faria Mais essa escolha Mas Enfim Ficou marcado Aí Virou uma Característica da música Nesse refrão A gente tem uma harmonia Um pouquinho diferente Bem legal também O jogo do baixo Sensacional De como ele troca Os fá sustenidos De lugar Então eu tenho a sensação Que é um fá sustenido Menor Indo pro mi maior E o si maior Voltando pro fá sustenido Então Uma hora ele faz O fá sustenido Aqui no grave E outra hora No agudo E atrasadinho Esse começo Esse primeiro fá sustenido Gera todo um clima Também ali Eu sempre falo Aqui da gente Usar as microtríades Então por exemplo Esse mi aqui Normalmente eu falo Usa o mi só aqui Ou só ele aqui No formatinho de lá Mas aqui é legal A gente trabalhar Com a pestana inteira Porque tem muito swing De mão direita Então esse swing A gente dá Com as ghost notes E quanto mais Espaço a gente tiver Pra dar esse swing Mais cordas Tiverem abafadas E tudo mais Mais fácil Fica pra gente fazer E mais possibilidades A gente tem Então você vai perceber Que ele trabalha muito Com as vozes dos acordes Por exemplo Então ele começou O fá sustenido Bem mais grave Então a gente pode Até fazer ele aqui Né Esse shape de mi aqui Mi O si Já rolou ele aqui Na ponta Né Depois o fá sustenido menor Bem mais agudo Cara É muito Muito legal Olha Esse groove Dá um trabalhinho Pra fazer Eu tenho Eu não tenho certeza Mas eu acho que é isso mesmo Deixa eu ouvir de novo É isso aí Bum Tu Tu No bumbo Tu 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 E na caixa Chimbal mantém direto Aqui a colcheia E Semínima No aro da caixa E aí Dá um trabalho Porque bumbo e caixa Começam a andar juntos Voltou para o mesmo Ajuste do começo Bom, a galera Sempre me pergunta Lá no fórum da MusicDot Ou nas lives Sobre o trabalho De bumbo E baixo Juntos E tá aqui Um ótimo exemplo De bumbo e baixo Trabalhando bem Bem feito Sem forçar a barra Bem bacana Toda vez que você Ouviu o baixo Agora nesse groove Você tá ouvindo bumbo É o mesmo lugar Se liga Enquanto isso Você mantém Chimbal e caixa Assim Com bumbo Três Quatro Mi Si Sol sustenido Que aqui Sol sustenido Menor E lá Mi Si Dó sustenido Menor E lá Mas o que Tem de difícil Aqui Primeiro A primeira vez Você vai fazer O sol sustenido E o lá A segunda é Dó sustenido E lá Então primeiro Isso Segundo ritmo Vou contar pra você Primeiro Um e dois E três E quatro E um e dois E três E quatro Então Um e dois E No e do dois A gente faz Esse sol sustenido Aqui Que fica assim Né Três E quatro E um e dois E três E quatro Um e dois E três E quatro E um e dois Certo? E ele faz bastante pressão Aqui Na articulação E aí Quando entra Valendo Entra Com bastante Energia Com essa virada Aí Muito bacana E agora Vamos ouvir O resto Que vai ter muito punch De batera Difícil entender Todo esse groove De uma vez Assim Ouvindo uma única vez Mas tem bastante Variação De bumbo O ride Cantando solto E a caixa Bem forte Pelo amor de Deus Muito bacana Esse groove É potente Esse groove É potente Olha essa caixa Do Chad Smith Aliás Aqui vale Um comentário O gênio O Chad Smith Esteve com a MusicDot Vocês sabiam disso? O Chad Smith Esteve no Brasil Uns anos atrás Fazendo Um workshop Aqui E a MusicDot Entrou como apoiadora Dando suporte Também Super legal Quem quiser Quem quiser Dá uma procurada Aqui no canal Do Youtube Porque a gente Tem o vídeo Do workshop Inteiro dele Na verdade Ele tocando Mostrando as técnicas Dele Enfim Foi um show Pousaço E muito legal Mais um grande artista Que a gente teve a honra De conhecer Ô Denis Aproveita E coloca a minha foto Aqui Eu e o Leandro Tietando O Chad Smith Lá Nos camarins Desse evento Meu Sabe o que é Mais genial Nessa música Pra não dizer É que As transições Acontecem Entre tonalidades De uma forma Tão Divina Que a gente Às vezes Nem percebe É muito louco Isso Então a gente Começou em Ré Olha só Foi pra mim Também Que a gente Nem percebeu Depois no refrão Ali A gente Tá dentro De Mi Ainda Mas só Que a gente Muda Totalmente O diálogo Que tá acontecendo E aí Do nada A gente Vai pra um Lá maior Que tá dentro Desse Mi Mas ele vira Um Lá menor Que modula Pra Dó Putz É muito legal Então ó Como ficou essa parte Ele foi pro Lá maior E tá dentro Do Mi Ali Só que aí Lá menor Sol Fá Então sempre jogando Lá maior Lá menor Segura o Fá O Mi Sol Pra gente poder voltar pro Lá Então O que é interessante aqui Antes desse Under the Bridge Downtown A gente já dá Uma espécie de gostinho Dessa parte Porque a harmonia É a mesma coisa Então a gente Vem aqui Lá menor Sol E Fá O que é interessante Usar bastante O slide Usar a corda solta É legal também Eu uso o Lá solto Por quê? Porque eu vou fazer Um slide aqui Pro Lá E pro Dó É um Lá menor Não é? Então eu vou fazer O slide pro Lá E tocar a nota Dó Depois Lá e Sol Certo? Finalizando com a nota Lá Então aqui Cheguei no Sol Usei a quinta justa Fá Não uso a quinta justa Uso uma frasezinha aqui O que é interessante? Eu tô na nota Fá Certo? Por que é importante Saber que é um Fá maior? Olha que interessante O slide que o Flea Deu pro Lá O Lá Nesse caso aqui Na hora do acorde O Lá é a terça maior Do Fá Por isso que ele faz assim Ok? Certo? Todo fraseado Esse trecho Depois no segundo trecho Não tem o slide Ele faz só usando Uma nota Mi Certo? Esse trecho É muito bonito Ele é todo fraseado Mesmo E o próprio Flea Muda bastante isso No show Você vai ver que ele Não liga muito Pra fazer exatamente Como ele gravou Rock Que groove sinistro Você é louco Você é louco Chad Smith Graças a music dot Eu tive o prazer De ir Num evento Que teve do Chad Smith Um workshop Do Chad Smith Não pude conhecê-lo De próximo assim Mas vi o cara tocando Uma vibe Uma energia lá em cima Tiozão já E é essa vibe Bateras Que eu sempre falo A gente tem que fazer Uma coisa básica Só que com energia É um groove básico Não vou cantar O boom Exatamente como é Não sei exatamente como é Não consigo me lembrar Mas é com energia A parada tem que ir pra frente Sacou? Isso é muito legal Do Chad Smith Ideias de grooves Simples Bem trabalhadas Entre boom Caixa e ride Boom Caixa e chimbal E tudo com muita energia Isso é muito 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 sinistro Eu tenho certeza Que esse trecho Foi o trecho Que fez toda a diferença Pra essa música Subir Sabe? Pra essa música Chegar nas pessoas E falar Nossa Que bonito E tal, né? Porque Fica essa diferença De De clima, né? Quando a gente escuta Um coral Nesse tipo de formação Com esse tipo de De timbre, né? Que é mais erudito A gente lembra Uma coisa mais igreja Mas outra coisa Outro mundo, né? E aqui a gente tá assim Bateria com baixo Né? Desse clima mais rock Ele contando a história aqui Com a voz bem popular Então quando entra Esse contraste Que dá essa Né? Essa levantada É bonito pra caramba Eu adorei Esse arranjo De vozes Sempre Sempre quando eu escuto Eu acho Muito legal Tá ouvindo o Ramon Comigo aí Pronto Eu posso dormir tranquilo Apareceu um Ramon Nessa música No finalzinho Eu não tinha ouvido Antes não Só nesse finalzinho Que eu consegui perceber Que tinha um Ramon Dá pra ouvir Aquele ronco Da Leslie Com o drive Simplesmente Sensacional Né? O que é interessante Nessa parte Fica só O baixo E a guitarra Pra acabar a música Né? E você percebe Que tem aqui Umas brincadeiras Essa frase aqui É muito clássica Né? Ela sempre acontece No final de um ciclo Ali, né? Você faz dois ciclos E entra essa frase Né? Então, ó Isso acontece muito É claro que, assim Fica livre pra fazer Não precisa fazer Exatamente sempre, né? Mas é uma frase Bem característica Dessa música, né? Esse Dó Ré E Lá Sol Bem legal também Fli, mestre, né? De Red Hot Chili Peppers Essa é um clássico Bem antigo deles, né? De que ano? Bom, acho que o Talvez o Leandro Tenha falado Até de que ano Foi a música, né? Mas eu sei que, assim Eu lembro da minha infância Assim E Muito legal Uma música bem feita Bem arranjada Bem gravada Bem escrita Bem cantada Porque ele interpreta Ele dá tudo Que a música precisa Aqui Enfim Maravilhoso Eu adoro Red Hot Chili Peppers Conclusões Eu queria que fosse Uma música Mais trabalhada Eu diria Um groove Mas Essa música Merece uma homenagem Ela é uma obra Prima Da música mundial Do rock, né? Tanto é que, por exemplo Até quem não gosta De Red Hot Às vezes Ou não gosta De tocar músicas Do Red Hot Se rende a essa música Coloca no repertório, né? É a música que todo mundo canta É a música que estourou O Red Hot Digamos assim, né? Fez o Red Hot Entrar pro mainstream E Ainda bem que isso aconteceu Porque é uma banda Que mudou a minha vida, né? É muito, 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 muito F*** Tá? Tem outra palavra pra dizer Desse som Olha o tanto de coisa Acontecendo dentro De uma única música O quanto de transição Que rolou, né? O quanto de swing tem O balanço que a música tem Tudo que a música traz É muito, muito, muito legal É uma coisa assim Aqui em cima Procure achar as vozes Das triates, né? De certa forma A gente tem ali É uma coisa bem Rebuscada e tudo mais Mas são sequências Que a gente tá acostumado De certa forma A ouvir, né? Não dessa maneira Que é aí que tá A genialidade da coisa Mas Então O grande estudo aqui É achar a voz dos acordes Achar a voz das triates Por mais que pareça ser Ah, isso daí Pô, churrascão Mas não é Não se engane A Chad Smith Muito obrigado Pela sua batera Cara Não vou esquecer nunca O dia que eu pude ver O Chad Smith Tocando assim Pessoalmente Com o Raul Mendes Do meu lado Assim E a gente assistindo isso É muita energia Galera As bateras É isso aí É É meio difícil De trabalhar Assim Esse Esse aro contínuo Com o bumbo Junto Às vezes fora Mas é só estudar Que dá certo Tá? E não esquecer Que é energia Não é força Energia Não é força Colocar um som enérgico Não é força Pelo amor de Deus É isso A gente se encontra No próximo Tirando de Ouvido E muito obrigado Incrível Super música Uma harmonia Que começa Um pouquinho Óbvia Mas tem sempre Esses elementinhos Essas trocas De tonalidade Do nada Que geram Uma sonoridade Completamente diferente Agora O mais importante Que é uma Uma tecla Que eu bato bastante Que eu já falei Aqui também Não é só a harmonia Ser fácil Ser difícil É a execução Quando você pega Uns caras Desse nível Como é o Red Hot Não interessa Se a harmonia É simples Porque é tudo Tão bem tocado Tudo tão bem pensado Com linhas de baixo Incrível Com guitarra Incrível Com uma batera Meu, dá pesada Com a voz Enfim É aquilo Tudo combina Tudo combina Tudo fica bonito Não é simples Por mais que a harmonia Os acordes Possam até ser simples Mas o jeito de tocar Não é simples E pra você fazer Isso daqui igual É, fi Daí é trabalho Daí é estudo Daí é coisa na mão Então o que eu mais gosto Desse tipo de música É exatamente isso É como Você pode fazer uma coisa Que parece simples Mas no fim das contas O que vale é a mão É a sonoridade Porque não é Qualquer um consegue Tocar isso daqui Não é só acertar nota Não pra tirar esse som Então muito obrigado Pra você que deu Essa sugestão aqui E você que tá assistindo Até agora Deixe outra sugestão De um clássico Desses aí Pra gente fazer Nos próximos programas Tá bom Eu ia achar sensacional Ter uma versão dessa Da Music Dot Ainda mais Porque eu não vou Contocar o teclado não Deixa o Raul O Leandro E o Lucas Se virarem aqui E a Mari Eu não tenho problema nenhum Eu faço um pad Tchau 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 Se inscreva no canal.